A gente comentou no último episódio, voltando um pouquinho para a questão da democracia e tal, a gente comentou no último episódio da visão de Mises, de democracia, a gente brincou lá com a questão dos objetivistas e tal. E eu ainda penso um pouco sobre isso, porque eu acho que o Hopp, ele bota tudo no mesmo balaio e não me parece ser muito correto isso. Eu acho que existem diferenças de como as democracias são postas. Tu tem uma visão que é mais positivista, que tu tem que correr atrás dos teus direitos. Cada setor da sociedade, cada grupo tem que lutar para conseguir os seus direitos. Em contrapartida, tu tem uma visão de que, em vez de tu correr atrás dos teus direitos, os teus direitos já estão contigo e a existência do Estado, dessa instituição, ela está ali só para defender os teus direitos. Seria uma ideia mais republicana, talvez. Nesse caso, não teria como, teoricamente pelo menos, não teria como a política invadir a nossa vida de todas as formas. Uma democracia desse jeito, com uma constituição desse tipo, será que não tenderia a funcionar? Eu acho que tem exemplos claros de democracias bem até saudáveis. Tipo, a gente tem liberdade dentro, mesmo no Brasil, tu tem liberdade. Tu tem liberdade em muitas situações, inclusive tu tem a liberdade de não respeitar a lei e arcar com as consequências. E as consequências, muitas vezes, não são nem um pouco draconianas comparadas ao que já foi no passado. Então, tu tem liberdade. E tem democracias que têm liberdades maiores, que justamente se prendem mais à questão desse direito negativo, digamos assim, que seja basicamente o direito à tua vida, à tua propriedade, à tua liberdade e tal. Mas, ao mesmo tempo, como o Estado sempre cobre impostos, independentemente do Brasil ou Suíça, tu já não tem tanta liberdade quanto a tua propriedade. Tu tem uma obrigação em relação à tua propriedade. Que se tu tem propriedade, ou se tu ganha dinheiro, tu tem que pagar a máfia. Se não pagar, tu sofre as consequências. Agora, o problema principal é que já tivemos um exemplo grande, muito forte, dessa ideia de república constitucional, que foi o caso dos Estados Unidos, obviamente. E hoje é o maior Estado da face da Terra, em termos de poderio, em termos de intromissão. Tipo, a política monetária definida por meia dúzia do Conselho, do Board, lá do Fed, eles determinam a política monetária do mundo inteiro. Então, isso é impressionante. Tipo, a capacidade de centralização, uma, do poder. Porque, qual vai ser o entrave para esse poder se concentrar? No caso americano, era uma constituição que justamente dizia o Estado não pode fazer isso, não pode fazer nada. Fora essas coisinhas. E, como é um pedaço de papel, ou como o Peter, lá do Ancaps, o Brasil da Liberdade chama o Guaranapo Sujo, que é julgado pelos próprios juízes do Estado. Tipo, tu tem um problema, quem é o fiscal do fiscal? Esse problema é não resolvível dentro da democracia. Tu sempre vai ter a concentração de poder por isso. Então, sim, eu acho que tu pode ter democracias que têm isso, só que é muito improvável elas se manterem em longo prazo. Agora, os Estados Unidos, olha aí, durou bastante tempo, dura até hoje, pô, a economia ainda já está se recuperando da pandemia, de forma rápida, tipo, até quando vai durar o Império Americano? Vai demorar muito tempo ainda para desaparecer, ou, enfim, para perder o prestígio que tem. Só que é interessante notar que quanto menor o Estado, lá no início, mais pujante fica a sociedade, mais rica fica ela, e naturalmente o parasita cresce junto com essa economia e se torna gigantesco, porque a economia se torna gigantesca em um ambiente de liberdade. e, eventualmente, o parasita tenta absorver completamente a sociedade e daí o sistema... O hospedeiro. O hospedeiro. Daí o sistema quebra.